A receita para fazer um filme de ação foda pra caralho. Queimar 5 mil litros de óleo para fazer fumaça para os efeitos. 110 toneladas de aço. 8.8 toneladas de poeira para exagerar a paisagem. Um caminhão de 30 toneladas com controle remoto. Dois drones com câmeras. Mil pares de óculos de segurança. 20 canhões de nitrogênio para os efeitos de capotagem de veículos. Mais de 150 dublês durante um dia de filmagem. 70 dublês de alto risco. 1.150 pessoas na equipe de filmagem. 303 cenas de ação e nenhum acidente significante. Mad Max não é um filme de fantasia. Não tem dragões ou naves espaciais. É um filme com o pé no chão. Mostra o comportamento demente e maluco que qualquer um teria num mundo pós apocalíptico. Então nós fizemos o filme o mais real possível. Em um mundo onde a computação gráfica domina o cinema, George Miller aos 70 anos pegou 140 milhões de dólares e decidiu produzir um filme ao estilo cinema moleque, cinema de raiz. Isso porque George Miller gosta de computação gráfica. Mas no caso de Mad Max Furry Road ela serve apenas para criar o visual em torno do deserto da Namíbia. No mais tudo é feito na unha. Eles inventaram uma técnica nova para fazer um carro capotar, chamado The Flipper. A rampa é uma técnica conhecida para capotar um carro no cinema, mas eles acharam que ficaria estranho no deserto. Tem um canhão de hidrogênio que atira uma madeira, mas que poderia ser perigoso, um pedaço de madeira voando entre outros carros. Então eles inventaram um canhão de nitrogênio que arremessa uma chapa de metal no chão, essa chapa rebate e volta para o carro. Nos testes eles conseguiram fazer o carro a 100 km por hora capotar 8 vezes e meia, o que seria um recorde em um filme, que é de Cassino Royale, com 7 voltas, mas nas filmagens para valer eles só conseguiram capotar 5 vezes e meia. George Miller foi paramédico antes de ser diretor de cinema, então ele é meio neurótico com segurança. Os atores não dirigiam os carros, na maioria das cenas de ação havia um suporte na frente dos carros com as câmeras e os pilotos que realmente controlavam os carros. Na frente do carro tinha alguém dirigindo o carro, entenderam? Os dublês usam protetores auriculares durante as cenas de ação, então como eles escutam as ordens do diretor para fazer os movimentos na hora certa? Sabe aqueles apontadores laser? Aparecia um sinal na frente dos dublês na hora que eles precisavam entrar em ação e fazer as papagaiadas. Para filmar a ação no deserto em alta velocidade uma câmera foi montada em cima de uma picape com um guindaste articulado robótico de oito metros para que a câmera pudesse passear entre os carros em movimento a mais de 160 km por hora. Se qualquer coisa desse errado, qualquer pessoa da equipe, até o estagiário, tinha autorização para parar as filmagens. Era só levantar os braços. George Miller teve a idéia de colocar varas com pessoas sobre carros em movimento. Mas ele achou muito perigoso, tinha até desistido da idéia, até que Guy Norris, o chefe dos dublês, fez um vídeo e mostrou que era possível e com segurança. Experimentaram de bambu a fibra de carbono para fazer as varas que a gente vê nos trailers, mas o material escolhido foi um aço de alta tensão, utilizado na construção de pontes, incrivelmente forte e flexível. Mais de cem artistas foram testados para cenas com as varas, e um especialista do Cirque du Soleil ajudou a selecionar os caras. Sebastian Dinkies, dublê, ginasta e acrobata, disse que estar pendurado em uma vara a oito metros de altura e a cem quilômetros por hora era como estar sentado em um trapézio de circo. Só que ao contrário. Nas cenas em que vemos Tom Hardy pendurado na vara, é ele mesmo, e não um dublê. Aliás, nenhum dos malucos nas varas que veremos no filme foi criado em computação gráfica. São todos reais. No máximo o que os computadores fizeram foi retirar cabos e outros detalhes que apareciam nas cenas. Aí você se pergunta por que pessoas estão penduradas em varas de sete metros e meio sobre carros em movimento. Imagine piratas tentando embarcar em um navio. Essa é a ideia quando vemos os malucos do deserto tentando alcançar o caminhão tanque, que é protegido por uma caralhada de pontas de ferro. Foi a maneira que George Miller imaginou como eles conseguiriam subir no caminhão. Se funciona, eu não sei, mas visualmente ficou legal pra caralho. O que você acha de menos efeitos de computação gráfica e mais efeitos com dublês nos filmes de Hollywood? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSW, Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Eu agradeço aos 15 mil inscritos no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Siga o Castrezana no Twitter agora. Curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook agora e seja meu patrão. Clique em gostei e assista aos outros vídeos do Nerd Rabugento, são pelo menos três vídeos novos toda semana e toda quinta-feira tem Nerd Rabugento ao vivo. George Miller não escreveu um roteiro para Mad Max Furry Road. Ele criou um storyboard, uma espécie de história em quadrinho com o desenhista Mark Sexton. Na pré-produção ele pegou o storyboard, sentou com os técnicos de efeitos e produtores e discutiu página por página com um por um para decidir como eles filmariam as cenas. Durante uma cena de ação Charlize Teron machucou o pescoço e soltou um grito absurdo. Depois George Miller foi até ela e pediu educadamente se ele poderia aproveitar o grito no filme. O supervisor de cenas de ação Guy Norris tinha 21 anos quando estreou seu primeiro filme, Mad Max 2. Uma cena com uma moto deu errado após ele se jogar no mais sofisticado equipamento de segurança que eles tinham naquela época, caixas de papelão. E ele quebrou o fêmur, o que não o impediu de gravar outras cenas dias depois. Três décadas depois ele faz a última cena antes da sua aposentadoria em Furry Road. Ele destruiu um caminhão de 10 toneladas. Uma bela maneira para encerrar a carreira.